Gravando? Opa, peraí, tá muito embaçada a minha visão, melhorou? Ainda não? Então peraí, agora sim eu tô enxergando melhor, agora eu tô feliz porque eu estou nas óticas de NIS e eu tô com a Gabi hoje aqui na Avenida Dom Pedro I e ela vai contar pra gente que a loja tá com desconto incrível, né Gabi? Isso mesmo, a loja toda com até 70% de desconto. A loja inteirinha realmente pra você aproveitar, agora você vai encontrar as principais marcas e modelos do mercado, tudo pra você ficar na moda e cuidar muito bem da sua visão. Agora eu tô sabendo que além dessa promoção de descontão de 70% da loja toda, você tá com outra promoção também, né? Óculos de sol com lente polarizada a partir de quanto, Gabi? A partir de 10 meses de R$19,90, Jean. E a condição de pagamento facilitada sempre, né? Sim, claro, no cartão de crédito até 10 vezes sem juros e também no crediário. Aproveite e liga agora mesmo, 36305079 ou venha pessoalmente à Avenida Dom Pedro I. R$10,92. É a Gabi e toda a equipe te esperando nas óticas de NIS. Pra ver você feliz.